Tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação... Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo está em preparação para poder enfrentar o Olímpia pela Libertadores. Jogo de ida no Maracanã. O Flamengo precisa fazer o resultado em casa porque vai decidir fora de casa. Então é muito importante o Flamengo fazer o resultado em casa. Nessa terça-feira, o Pedro retornou aos treinamentos, se reintegrou ao elenco, voltou tudo certinho. E o Mauro César Pereira aqui trouxe algumas informações importantes sobre a situação do Pedro e bastidores do Flamengo. E ainda tem a situação de Flamengo e Wendel. O Flamengo acaba desistindo, entre aspas, da contratação do Wendel. Então o Wendel não vem mais. Por que isso? Por que isso? O Mauro César vai explicar por que o Nápoles cobriu a oferta do Flamengo. Isso mesmo. O Nápoles ofereceu 25 milhões ao Zenit. E sendo assim, o Nápoles cobriu a oferta do Flamengo. O Flamengo vai chegar a 25. Sendo assim, o Flamengo acabou sendo forçado a desistir da negociação. Então vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like. É isso aí. Crédito, a Jovem Pan Esporte. Vamos embora para o vídeo. Agora, Mauro César Pereira. Pedro voltou a treinar pelo Flamengo. Ontem o Pedro não foi ao treino. Aí vale a pena a gente deixar claro. Ele não foi, não avisou que não iria. E aí, claro, gerou uma polêmica. Porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa. A assessoria de imprensa manda. Só Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação. Isso é o que parece bem claro para todo mundo. Que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli. Eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo. E parece sim que realmente a relação não é das melhores. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Então, você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta. Vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então, vai ficar lá. Vai ficar lá, vai jogar. Tentar seguir o que o técnico pede. Mas, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara. O Bruno falou da maneira como joga o Sampaoli. O Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel. Até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou uma jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco. Não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem aqui no fim de semana. É uma lenda essa história. Os jogadores ficam todos unidos. Não é bem assim. O jogador tem disputa, posição. Tem jogador que gosta do jogador. Tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão. Óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação ao comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou na sua relatória do faturamento nessa primeira metade do ano mais de meio bilhão de reais. Então, fatalmente, vai bater um bilhão de novo. Pode ser que chegue um milhão de trezentos. Se for campeão e vendeu bem o jogador, se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? Um bilhão de trezentos, um bilhão de quatrocentos? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações. Contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição, ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então, quem for jogar, tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez quatro jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos. Foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes, o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o quê? O português queria um homem de área, um cara de referência, para ter uma diversidade de jogo. Porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro. Para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso. Ele sabia disso. E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro. Já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou nessa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que ir da Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou um ano emprestado, aí foi enfim contratado, teve um ano para ele ficar na reserva e falar, olha, eu não quero ficar no Flamengo, eu quero voltar para o Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador contado para a seleção, mas aí era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor, o Flamengo falou, se fosse 14 milhões, um abraço. E ele passou a ser jogador do Flamengo, que ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa. Porque o Vicenço Montella, que era o técnico, não o escalava. Fala, foram quatro jogos, um empate e três derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso. Quando o Sathier publicou, eu fui lá esmiuçar, o tempo dele como titular, o tempo médio dele, é idêntico ao tempo com o Sampaoli, do Dorival. Um minuto a mais de média de tempo como titular, com o Sampaoli em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no terceiro jogo depois da lesão do Bruno Henrique. Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os dois, 2x1 em Belo Horizonte. Depois tem o jogo do Inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No terceiro jogo contra o América no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já, está machucado, fica parado um tempão. Aí entra o Pedro, o Flamengo ganha 3x0, e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. E já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, o Flamengo ganhou de 1x0, o Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Um titular intocável. Não tem, intocável não tem. Só a Rascaeta. E esse ninguém mexe, a não ser de fora de forma. Nem o Gabigol. O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro, que vai jogar todas, desde que tenha condições. Ninguém mexe, é uma Rascaeta. E até ele ficou no banco contra o Atlético. Porque ele não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco. Ele entrou o segundo tempo e fez a diferença. Falei assim, olha, o goleiro, está tão bem o menino lá, o Matheus, não dá para dizer que ele é intocável. Os reservas dele são os dois caras muito mais... O goleiro campeão olímpico, que é o Santos... Ô Mauro, eu vou ter que te cortar rapidinho para a gente chamar um break. O Santos é o goleiro campeão olímpico. O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Lá está no direito, o Wesley está bem, mas não dá para dizer que ele é titular, é intocável. Os zagueiros se revezam. Os três, agora o Pablo tem entrado também. O Léo Pereira, o Davi Luiz e o Fabrício jogam os três, ficam trocando. O Ayrton é o titular das laterais que é desse e é. Mas muito em função da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Se não, teria no mínimo uma briga por ali, dois estilos e tal. No meio-campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. O Davi investe a ficar no banco, vai jogar o Puga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve encorpar mais esse elenco com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então, a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então, como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita reserva e que torce o nariz. Ah, não. Ele tem direito, sim. Ele pode enxerar. Eu, não. Eu tenho que aceitar reserva. Duvido ou dói. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem... Saiu a notícia, né? No Globosport.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Eu falei, cara, os jogadores não gostaram muito. Veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse... Que a mensagem fosse alguma coisa cedo de ligar para o clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomo um soco na cara. Eu ainda estou dolorido, irritado. Psicologicamente, estou bem aborrecido. É, e o clima para ele deve estar pesado, né? O São Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje. Deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar a melhor situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que ele diria, olha, o Pedro... Talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botava notinha na rede social e não tinha confusão. Mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase uma da tarde, quando eu consegui um contato aqui para o WhatsApp e a pessoa do clube falou. Olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal. E aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então, eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem, até eu saí aqui para falar com o advogado. Falei com mais dois depois, uma tarde e outra noite. Os três falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram a matéria faz é assim. O Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça você pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, você pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é a seguinte. Vem cá, qual a chance que eu tenho aqui? Quero processar essa caneca aqui. Como é que eu processo essa caneca? Eu posso? Eu posso. Mas qual a chance que eu tenho de ganhar? O que você tem contra ela? É isso aqui. Você pode, mas você tem chance de perder. A sua chance de ganhar não é grande. Os três que eu ouvi ontem eram a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagos que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava questionando, por que eu não comunico logo a situação? Aí depois ontem me convenceram. Eu só vou te contar rapidinho, Mauro, porque... Para arrematar. Então ontem, nessas conversas que eu tive, até os três me convenceram. Eu falei, a melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada. Age, resolve tudo, contorna e vai em frente. Então acho que eles fizeram tudo certo. Deram toda assistência para ele. Ficou um dirigente com ele até quase 5 da manhã. Puseram ele no hotel, puseram o agressor num outro hotel. Fretaram um voo, um jatinho, para trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. Três jogadores foram apoiá-lo. Ah, o Marcos Braz foi no carro lá com o agressor. Porque o Marcos Braz tirou o agressor de dentro do ônibus e falou, você vai também com a gente na delegacia fazer o seu depoimento. E por quê? Pegou o cara e botou o cara no carro. Até para ter a certeza de que o cara está junto e vai. E botou um segurança do lado. Você vê a imagem, né? Tem um segurança. Nem o que ele quisesse sair, ele não ia sair. Então o cara foi levado. Você vai lá com a gente. O cara foi lá. E depois, essa coisa toda. Então, acho que agora ele tem que pensar assim. Segue, joga, superar essa fase. Se ele não se sentir bem com o São Paulo, ele tem que conversar com o técnico. Falar o que ele sente. Ele tem toda a razão de estar irritado com o que aconteceu. Um absurdo o que aconteceu. Agora, acho que tem que haver um pouco mais de maturidade nisso tudo. Se ele está insatisfeito, ele quer ir embora. Então, que apareça uma proposta. Ele siga o caminho dele. Entendeu? O Flamengo não vai acabar se o Pedro for embora. E o carro dele vai continuar. Se for uma coisa insuportável para ele trabalhar com o São Paulo, é o problema que ele tem que levar para a diretoria. Como ele deveria ter levado aquilo que ele colocou na rede social lá. Pressão psicológica, sei lá o quê. Ele tinha que ter levado para a chefia. Não na rede social, acho eu. Mauro César Pereira. O Endel. Ainda há chance do Flamengo fechar com o Endel. Lembrando, as negociações com o Zenit continuam em andamento. E o Flamengo subiu a proposta para 16 milhões e 800 mil euros. O equivalente a 87 milhões de reais. Mas vê o Zenit meio irredutível com a pedida de 18 milhões de euros. 93 milhões de reais, Mauro. É caro, né? Ele é um probleminha lá que tem o Zenit, né? Ele é um problema, porque nem foi inscrito, não se apresentou. Teve problemas aqui no Brasil, aí, familiares e tal. Enfim, eu honestamente, eu acho que o Flamengo deveria ter parado na proposta dos 15, né? E ponto. É 15. Não quer, não quer, não contrata. Ah, perdeu o Vidal, saiu agora o Matheus França. De fato, tem ali algumas lacundas no elenco, mas eu acho que o elenco ainda é muito bom. E eu não acho, assim, eu não penso que tem que contratar a qualquer custo. Eu acho que aí você pega essa grana e você vai com tudo, então, no começo do ano, e arruma com o De La Cruz lá do River Plate. Ou se o Internacional fizer o serviço a eliminar o River Plate, né? Você, de repente, consegue até acertar essa contratação um pouco mais cedo. Você não pode escrever agora, deixa tudo já amarrado, traz o cara ano que vem. Eu vejo dessa forma. Porque, assim, eu acho que no final, agora, a impressão... Ele é um baita jogador, mas eu acho que não vale tudo isso, não, né? Eu acho que é muito desproporcional em relação aos outros jogadores da posição. Se você pegar o Pulgar, pegar o Thiago Maia, pegar o Alan agora, nenhum deles custou algo parecido. Eu não acho que ele seja um jogador tão superior para custar tanto dinheiro a mais. Claro que os russos estão valorizando o direito que eles têm, né? Pediu o que eles quiserem. Agora, eu acho que já subiu muito essa proposta. Ah, eles pagaram 20 milhões. Tudo bem, eu posso pagar tanto. Se você quer, quero, quero, quer. Isso é assim mesmo. Seria mais um para brigar por lugar, acho que nem seria titular. Exato, exato. Ia brigar por espaço. Ia brigar por espaço no time. Então, eu entendo que o mais razoável seria separar essa grana e tentar uma investida no começo do ano no De La Cruz e, de repente, até em outras posições que o Flamengo precisa de jogador para o ano que vem. Lateral esquerdo, o Felipe Luiz, acho que não creio que vai continuar. Até teve alguns dias de ilusão, né? Jogou super bem contra o Grêmio, no sábado já não foi legal. O Felipe não tem condição de jogar a seguida das partidas, mas é uma coisa muito óbvia. Tecnicamente, ele é brilhante, mas ele não consegue jogar. Então, ele precisa de uma recuperação maior. Então, para o ano que vem, o Flamengo tem que pensar no outro lateral esquerdo, creio eu. Na direita também tem um problema. O Varela não é utilizado. Imagino que cedo ou tarde vai embora. O Wesley está crescendo. Tem que ter um outro lateral. Vai ser o quê? O Matheusinho, reserva do Rodinei? É com ele que vai contar? Tem que pensar nessa posição também. Então, existem algumas carências. Eventualmente, na zaga, o Flamengo vai precisar de alguém porque o Rodrigo Cato não deve renovar. O Pablo não sabe se vai ficar para o ano que vem. Então, para comprar na correria, nesse desespero, honestamente, eu acho que seria melhor esperar um pouco mais. Eu acho muito caro também. Sinceramente, acho que é muito dinheiro por um jogador. Disse bem o Bruno, que deve brigar por posição. Se fosse um cara... Ele não chega para chegar e meter a camisa. Eu falei há pouco. Dificilmente, a gente chega para ser titular absoluto. Mas poderia ser um cara assim de um nível... Ou, por exemplo, se eu estivesse contratando um lateral direito excepcional. Melhor que qualquer um do Brasil. Esse cara vai chegar e vai jogar. O Wesley vai ser reserva. Vai ser bom para o garoto. Vai entrar em alguns jogos. Menos responsabilidade do menino, que é muito novo. Uma posição carente, que é essa. Mas não é o caso. Não é o caso. Então, eu acho um pouco de exagero. Parece que estão tentando a qualquer custo para não ficar de mãos abanando. Não está de mãos abanando. O Flamengo contratou o Ayrton Lucas, que estava emprestado. Contratou o Rossi, goleiro. Contratou o Luiz Araújo, ponta. E contratou o Alan, volante. Quatro jogadores. E o Flamengo perdeu o quê? O Matheus França agora, que é um jogador que vinha da base, que nem jogava tantas vezes. E que já se sabia que ele iria sair em algum momento. Que ele não ia ficar daqueles jogadores que... A venda desses caras acaba viabilizando alguns outros investimentos. Embora essa contratação do Ender, pelo que sei, não está conectada à venda do Matheus. São coisas diferentes. O Flamengo vai pagar parcelado, contando com outras receitas e não exatamente com esse dinheiro. Ou seja, o Flamengo, com a venda do Matheus, ele tem mais bala para, em um outro momento, talvez atacar o mercado de uma forma um pouco mais precisa aqui na América do Sul e trazer o De La Cruz e, eventualmente, mais um ou dois jogadores interessantes. O Botafogo está ensinando muita coisa que o Flamengo não está aprendendo. Sabe? O Botafogo está contratando jogadores que não são tão caros, que são úteis dentro do patamar do Botafogo, que é um patamar financeiro abaixo. É verdade. E, por isso, é sensacional a campanha, a liderança. E eu acho que o Flamengo poderia olhar um pouco mais para um mercado que não tem tanto olofote, tanta grife. Mas você acha que esse tipo de jogador dá certo no Flamengo? Depende do jogador. Eu acho que no Flamengo a pressão é maior. Depende do jogador. Por exemplo... Jogador jovem que você possa investir. Hoje mesmo, um rapaz escreveu aqui no Twitter sobre o Lisão do Martins, que joga no Manchester United. Aí eu falei, os clubes brasileiros não vêm, o Botafogo está vendo. Aí eu recuperei um post no meu blog de 2017, um texto do José Novares, que é um cara que mergulha aí pelo futebol latino-americano. E ele fez uma lista de jogadores. Na época, ele colocou lá, Lisão do Martins, 17 anos, defesa e justiça. Jogador, tal, tal, característica, passe longo, zagueiro, assim, assim. Ele é um zagueiro até baixo, né? Mas ele tem muita velocidade, é muito bom, muito bom passador e lançador. E depois o cara jogou no defesa um tempão, jogou aqui contra Palmeiras, jogou aqui contra vários times aqui, ninguém viu, ninguém viu. Aí o Ajax foi o contrator. O Ajax viu. Olha como pode isso. O Ajax viu. Igual o Enzo Fernandes, que foi agora o jogador mais caro da Premier League quando saiu do Benfica para o Chelsea. Estava emprestado pelo River em defesa e justiça. Ninguém viu. Quando o Flamengo foi atrás, já estava no River, ele era o batedor de pênalti do Marcelo Galhardo. Aí o preço já disparou. Então, assim, tem jogadores bons que surgem e que os caras não veem. Acho que tem que ter um olhar mais atento para a América do Sul, e outros mercados, onde você possa encontrar jogadores que não são de grife também, além desse modelo de contratar jogador que tem uma grife. O Enzo já virou uma grife aqui agora. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Flamengo teve a reapresentação do Pedro. Tudo certinho, se representou. Agora já está em preparação aí. Como o Mauro Setor chegou nas informações dos dois bastidores do Flamengo. E que alguns jogadores não ficaram contente com a situação do Pedro, o que ele fez. Mas espero que isso acabe logo o mais rápido possível, porque quinta-feira tem Libertadores. E eu acho, minha opinião, caso o Pedro entre no jogo e consiga marcar um gol, obviamente, na minha opinião, acho que todos os jogadores vão comer um Maracuille e essa história acaba de uma vez por outra, de uma vez por todas, quer dizer, que já está chato. Já está ficando chato essa situação do Pedro aí, incômodo, sei lá o quê. Importante agora focar em Libertadores. Tem o primeiro jogo no Maracanã contra o Olimpia. Precisa fazer o resultado, para não depender de jogar fora e precisar fazer o resultado fora de casa. E sobre a situação do Wendel, que o Mauro César trouxe aí também, apareceu na tela aí, o Wendel, o Flamengo praticamente desistiu da negociação, porque o Napoli, o clube italiano, acabou cobrindo a oferta do Flamengo. Então o Napoli ofereceu 25 milhões ausentes por Wendel e está muito perto de fechar a negociação. Então o Wendel, muito perto de Napoli. Você percebeu aí até na tela aí. 25 milhões, o Napoli acabou cobrindo a oferta do Flamengo. Eles também comentaram sobre Dela Cruz. Eu concordo com esse ponto, como o Mauro falou, que o Flamengo, com a venda do Marcos França, vai ter poder financeiro maior para no final do ano, que abre a outra janela, poder contratar. Sobre o Dela Cruz, eu acabei de ver aqui quase agora no Globo Esporte, no programa Troca de Passe, que o clube da Arábia Saudita pagou a multa rescisória do Dela Cruz, 16 milhões à vista. Pagou. Beleza? Então entre o clube, eu esqueci o nome do clube, que é meio difícil de falar, mas eu esqueci. Entre o clube, está no Globo Esporte lá, entre o clube Saudita e o River Plate, já estão tudo acertados. Agora só falta a decisão do Dela Cruz, se ele vai para a Arábia ou não. Só que, de acordo com esse report da Globo, que está lá na Argentina cobrando o jogo do Internacional, ele disse que o Dela Cruz não está tão animado de ir para a Arábia, entendeu? Então o clube já pagou multa esses dólares, agora só fica na decisão de o Dela Cruz vai ou não vai, né? Quem quiser saber mais detalhes é só entrar no Globo Esporte.com que a notícia está lá. Beleza? Então é isso aí, Flamengo em preparação para poder enfrentar a Olimpia e essa situação do Pedro já está ficando meio chata, já está ficando uma novela longa. Espero que isso termine o mais rápido possível e volte tudo normal, que é difícil de voltar tudo normal, mas, tudo bem, né? Eu acho que depois se o Pedro no Maracanã fizer um gol ali, eu acho que isso tudo vai por água abaixo e vida que segue, né? Pedro, isso aí, acho que esquece. Esquece. Tem que ter muita bala para o Flamengo aceitar e o Pedro também aceitar também tem isso, essa parada aí. É isso aí. Tamo junto, nação. Deixe seu like para ajudar o canal. vamos lá. E aí,